Mais uma mulher reclamando que os homens estão acomodados, que os caras não estão mais procurando as mulheradas, estão esperando ser procurado. Você acha que isso é verdade? Olha isso aqui. Os homens da atualidade estão cada vez mais acomodados, querendo que a gente pague conta, querendo que a gente corra atrás, querendo que a gente faça tudo, tudo, tudo por ele, que eles lá sem fazer nada. É, a culpa é nossa. No taoísmo, tudo que nos cerca é composto por dois opostos, o yin e o yang. O yin é a energia feminina e o yang é a energia masculina. Nenhuma energia é superior ou inferior que a outra, pelo amor de Deus, não vão confundir. São energias opostas e complementares uma à outra. O yin é a noite, o yang é o dia. O yin é o passivo, o yang é o ativo. O yin é a intuição, o yang é a lógica. E você pode escolher qual energia você vai querer ativar, o yin ou o yang, escolha a sua. Só que a maioria de nós, mulheres, estamos polarizadas na energia yang. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas energias, até porque a energia yang é a energia do correr atrás, a energia do trabalhar, do foco, a energia de ir lá conquistar e bater a meta. Já a energia feminina, que é a energia yin, é a energia receptiva, amorosa. A energia pacífica, a energia que seleciona, a energia que observa, a energia que escolhe. Lembrando que não tem nada a ver com ser submissa ou ser besta ou cadela de macho. Gente, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. A energia feminina não é inferior à energia masculina. É uma coisa que muita gente confunde e acha que a gente tem que ser besta, boba e submissa. Não. Graças ao feminismo, muitas conquistas, muitas lutas que tivemos que fazer para conquistar os nossos direitos atuais, querendo ou não, fez com que a gente se polarizasse no masculino, né? Que é essa energia de luta, essa energia de conquista, essa energia de correr atrás. Aí a mulher polarizada no masculino acaba querendo conquistar, não permite com que o homem faça pelo menos um pouquinho do esforço para nos conquistar. E aí faz o quê? Ele fica no comodismo, ele não faz nada e eles estão se acostumando. E a culpa é nossa por não permitir com que eles cumpram o papel que eles querem cumprir. Lembrando que a energia a gente escolhe, então eles estão escolhendo ficar na feminina, porque você já está na masculina. E uma mulher polarizada na energia feminina dela, na energia natural, na energia in, ela está fazendo o quê? Seduzindo ao invés de conquistar. E automaticamente quando você entra na sua energia feminina, que é a energia in, você atrai homens na energia masculina, homens que fazem tudo por você. Homens que vão te dar flores, homens que vão te venerar, curtir sua foto, comentar, te elogiar, fazer de tudo para te conquistar. Mulheres na energia masculina atraem homens bananas, homens na energia feminina. Então quer mudar isso? Inverte o teu papel. Ô mulher, ô mulher, é claro mulher. Cara, você não entende mulher. Está ficando cada vez mais difícil para os homens chegarem na mulherada. Está ficando difícil, cara. Vocês, muita mulherada está colocando empecilhos, que agora tudo que se você falasse, se você elogiar, dá problema. Então os caras estão ficando mais relaxes mesmo. Agora os caras que estão sendo conquistados, filho. Agora o pessoal, os homens que estão pensando, bom, já que nós estamos procurando, nós podíamos procurar a mulherada, não podemos mais, vamos ser conquistados. Pronto, vamos nos dar o valor agora também. Vamos fazer ela ir atrás da gente. Eu sou casado, eu não posso falar mais. Vamos fazer elas ir atrás da gente. Elas vir, vir, vir atrás da gente. Vim porque é errado. Vir atrás da gente. E vamos deixá-las dar o pulo. É isso mesmo que está acontecendo, filho. Tem que deixar mesmo. Os caras têm que saber agora que os caras têm valor também. Os caras têm que ficar correndo atrás da mulherada. Não, rapaz, só correr atrás e depois tomar xingo. Aí os caras acusam disso, acusam daqui, não podem elogiar, não sei o que. Tem que deixar isso mesmo, filho. Tem que ficar mesmo. Tem que andar de motona, andar de carrão importado e fazer as correntes atrás mesmo. Eu acho que é justo mesmo. Parabéns para os caras que estão tendo essa consciência. Porque elas procuraram, né? Agora tome. Tchau, tchau.